Obrigado. Altyazı M.K. 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 vamos dar base da outra eu vou usar com a pe ruleta no o óleo a mani esse sal é o óleo a mani é o óleo o óleo no óleo no óleo a mani o óleo e também para o padrão e o padrão eu fiz o padrão 22 até 24g e eu vou precisar de cor de dois para o padrão ou praseiro e é o padrão e o padrão era um padrão eu fiz o padrão de cor de cor como eles dizem o que fazemos aqui no estilo o que é a forma a forma e vamos precisar um brilho para fazer agora o que é a parte da minha a parte da minha a parte da minha a parte da minha o chão o chão a chão a chão no chão não é mais e não é mais quando já soar quando a chão agora a chão também mais a chão a forma de melhorar a forma de melhorar a boa para melhorar a coleta em uma forma e a coleta bem para a coleta e a coleta não deixe a coleta e a coleta Em relação à forma do que o colore a�ha, Nasima para usar o coloreca para se torne o colore. Nessa parte da coloreca para Käse para o coloreca Nesse modo o coloreca. Pense que no coloreca, Nesse modo a fazer direita. Paravertir o coloreca para que ele coloreca o coloreca. Vamos fazer isso. Nessa maneira com ela. Veja a ilusão. Verão o coloreca nao vamos utilizar minha forma depois de tomar uma parte embora ainda não tenha um brilho aqui mesmo quando estamos estando o brilho de um frango o brilho de 180 grados mas o brilho o brilho de um brilho é um brilho de um brilho e todos os brilhos e as fazemos o brilho não deixamos o brilho de uma parte bem como está chamar aqui não volunteers Vamos usar um símbolo que eu peguei com um óleo Mas restrictiu o foco de um pouco Duem o foco de um pouco Acabでした Enquanto o foco de um óleo geramos a melhora para a gelo juliana uma garota da gelo e não terá uma peça com alíquina E aqui o acidente está em se empolgue Deixe a fricidade de churram Como disse, 5 minutos E depois de gente relaxe Aqui a fricidade do churram Como disse, depois de churram Deixe-me deixar a fricidade E fazer fricidade de churram E deixar ela melhorar A fricidade de churram Ou o fricidade de churram E assim, o churram A fricidade A fricidade do churram E deixe-me deixar ela melhorar Deixe-me deixar a fricidade de churram Ainda deixe ela mais confiante E a fazer o que você faz E você faz o que você faz Para fazer o que você faz E deixe ela como eu disse Leila por um ano E deixe ela não se veja E depois ver o que é O que é legal O que é legal A gente não se vê Depois de fazer o que é A gente faz o que é O que é que é . A gente tem essa receita de 70 a 75 Esse é o seu estilo Eu vou te ajudar Vamos ver como é que vem A gente tem que se sentir Olha que está dentro A gente tem que se sentir E essa receita A gente tem que ver 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 E não se esqueça de deixar o vídeo e deixar o vídeo e se inscreva no canal para vocês se tornarem um novo vídeo